Bom dia, a paz de Jesus! Estamos às vésperas da grande festa de São Pedro e São Paulo e hoje somos convidados a meditar sobre a fé, a fé do centurião, do centurião que vai até Jesus interceder por seu servo. Todos nós somos chamados a interceder um pelos outros. Este centurião creu na palavra de Jesus. Você acredita firmemente na palavra de Jesus? Jesus diz em sua palavra que todos aqueles que pedirem receberão. Todos nós podemos recorrer a Jesus. A sua palavra vai dizer que tudo que pedirmos em oração e acreditarmos, nós receberemos, porque aquilo nos será dado. Jesus é a palavra, é a palavra do Pai. Por isso nós somos chamados a recorrer uns pelos outros diante de Jesus. Também vemos no evangelho Jesus tocar a sogra de Pedro e ela levantar-se para servir. Todos nós somos chamados a servir. Servir intercedendo, servir rezando, servir em diversos setores da igreja. Você também é chamado a servir como Jesus, a servir como Jesus o fez. Eu convido você que a partir do evangelho de hoje, tome uma grande decisão de ir maradentro. Ir maradentro servindo a Jesus, naquilo que o Senhor te chamar. E o Senhor tem um chamado particular a cada um, porque ele tem um amor profundo para cada um. O Senhor tem te chamado, porque o amor dele é curativo. Assim como cura a sogra de Pedro, ele cura você. Assim como curou o servo do centurião, também cura você. venha maradentro e seja um servo do Senhor, porque o amor do Senhor, ele faz maravilhas na sua vida. Assim como fez na minha e faz na de muitos que caminham com ele.